E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós, pra mais uma caminhada diária Antes não teve vídeo, porque ontem Por que ontem? Por quê? Ah, lembrei, por algumas razões A primeira delas foi porque Eu esqueci de carregar, não é que eu esqueci de carregar meu celular Fiquei jogando com ele na cama, aí eu dormi Sabe aquela que você dorme embaixo da sua cabeça Só que o celular não apagou a tela, etc, tudo mais Fiquei o controle ligado até que a bateria zerou Normalmente o meu celular, ainda que eu durmo E ele não carregue, ele acorda de mãe e tem bateria suficiente Nada pra gravar alguma coisa, que seja 10 minutos Conforme fiz daquela vez Aí, não tinha bateria nenhuma, eu saí pra andar Não tem como botar o carregador do celular, né? Pra ficar carregando ele E na verdade daria, né? Eu só não gravaria com o microfone Falei, ah, velho Tá de boa, tá de boa Tá de boa, vai dar certo Aí ontem, domingo Fui almoçar na casa Na casa de um brasileiro que se mudou de Sidney pra cá Segue lá o canal Aí tem dois filhinhos bonitinhos Fez troganoff Muito tempo que eu não comia Fez uma espécie de muqueca Muito tempo que eu também não comia E a mulher dele fez Isso aí foi ele que fez Tirada cozinheiro E a mulher dele fez um muque de maracujá Tá bom, viu? Boa mesmo E ainda pegou E assim, pra mim Nossa, não sei nem quanto tempo tem que eu não comia um muque de maracujá Devia ter uns seis anos, eu acho Vamos tomar uma parada dessa Sabe muque de maracujá que tem uma galera que deixa o caroço do maracujá inteiro, né? Putz Aí o cara tem que ficar cuspindo ou comendo aqueles caroços Dessa vez não Os caroços já estavam todos tirados Já estavam só os farelinhos assim Eu falei, graças a Deus, meu bom senhor Nossa, tava bom Tava bom A única coisa que eu repeti foi o muque Mas eu como um prato só Não sou aquele cara de fazer um prato E comer outro Não, não Eu faço um prato com o que eu já quero comer Depois disso É a vida que segue Aí Fez isso daí Voltei pra casa Trabalhei como de costume Finalmente Finalmente Ontem Consegui Ver o vídeo concluído Às oito e quinze Não oito e quinze zero zero Foi oito e quinze, sei lá Uns vinte segundos Trinta segundos Já tinha virado o relógio de oito e quinze Mas Como Só alegrias Só agradecimentos Só Agradecimentos Obrigado Obrigado Deus É isso aí Finalmente É aquela insistência A coisa não tá 100% do jeito que você quer Continua insistindo Nossa, mas eu estou falhando Eu falei Falhei, falhei Continua, irmão Continua Você reclamar Não vai resolver Falhou no dia Tenta no dia seguinte No máximo Duas semanas Você mais ou menos Você mais ou menos Volta pro promo Você mais ou menos Resolve Suas coisas Que carro é esse? Carro todo Emperictado Carro chinês Acho que os chinês Pra tentar vender As suas Baitas produções Tem que Deixar o carro Todo Coisado Aqui, ó É um Sherry As rodas vermelhas Vixi, Maria Pior que aquilo ali É original Pior não Tenho certeza Esse carro ali não Cadê Michele? Tá lá no fundo Já Ela reclama Quando devagar Agora tá lá atrás E eu aqui Andando de boa É porque aí Luffy quer cheirar Uma árvore Ela vai e para E ela deixa Luffy cheirar Uma árvore Aí tem uns Uns bichos aqui Chamados Possum Possum é como se fosse Um roedor Sozinho Não chega a ser Um rato Ou coisa E o Possum Ele gosta de árvore Gosta de coisa alta Fica em cima de muro Eu sei que esse Possum Caga Uns cocôs de bolotinha Assim Aí Luffy adora Ver no chão E pegar pra comer Aí Michele deixa Ai É como se fosse Bala pra ele Que aí em dia Falei Meu Deus do céu Nunca nem sabia O que vocês dois Estão fazendo Realmente quem anda Comigo é Nami Luffy nunca quer sair De casa Sempre que fica lá Dormindo Todo santo dia Saiu cedo Fica lá ele dormindo Aí Michele acorda Ele acorda Ai Cachorros Ah o cara O Meu amigo lá Brasileiro Tinha um Tinha não né Tem um bulldog Mas nossa senhora Cachorro nem pescoço tem Cachorro grande Aí tava lá Ontem Me lambendo Quero dar atenção Aí dando atençãozinha pra ele Gente O cachorro é gente boa demais né Normalmente na parte do tempo 99% dos cachorros São extremamente Amigáveis Mas que mais Que mais Falando de Brasil Hoje aí do que eu vi São aquelas mesmas Tretas de sempre Tem uma galera aí De chadeira Ai achem Vou pagar imposto Mas Lula Você prometeu Janja O que é que está acontecendo Aí O pessoal postou Uns Uns estudos Sobre Quanto ficaria Quanto ia deixar de ficar Aí a turma tá lá Reclamando Ai meu bebê Isso ainda não foi A promessa de campanha Eu tô falando sem reclamar Não é a turma direita Porque a turma direita Não tem pra que avisar pra vocês Mas tá lá a turma da esquerda Toda O que é que está acontecendo Com esse país O que é que está acontecendo Com as coisas Sério A turma da esquerda Essa turma aí Que vota no Lula É um negócio Que eu fico me perguntando Bicho Como é que pode Véi Como é que vocês podem ser assim Eu fico pensando Que tipo de profissional Essas pessoas são Porque assim Na empresa Todo dia Se você procurar Tem alguma coisa pra você fazer Ou tem uma empresa Que não tem Aí você consegue zerar As suas atribuições Mas se você quiser também Procurar uma coisa extra Você procura Se você quiser melhorar Algum processo interno Do seu setor Você pode melhorar E eu fico vendo Uns Tipo uns debatezinhos Que assim Sei lá Você conversa com O comum na safada De uma hora Não olha não Nesses vídeos Tem de um minuto Um minuto, dois minutos Pergunta assim E aí Tu votou em quem? Ah eu fiz o L Fiz o L Tá bom Então me diz aí O que é que o Lula fez De bom Me conta o que o Lula fez de bom Ah o cara Muita coisa Muita coisa Muita coisa o que véi? Não O cara Retirar o sigilo Do cartão corporativo De cem anos Uau Nossa Nossa senhora Meu Deus Salvou o Brasil Você vê assim Olha como é a mentalidade Do petista A primeira coisa Que vem na cabeça dele Talvez a única É o fato Que o Lula Tirou o sigilo Do cartão de Bolsonaro Que não tinha Nada Mais nada Nada Depois o cara Até confrontado Falando Não é irmão Tu sabia que Que o Lula Já gastou até mais Ah não Acredito aqui Onde é que estão Esses números Esses números São tendenciosos Eu falo Cara Meu Deus Quão energúmeno É este ser Que comemora A perseguição a Bolsonaro E depois Ao ser confrontado Com dados Mostrando que Cara Que tu está comemorando Tu devia ter vergonha Porque o Lula Porque o Lula Está fazendo o pior Não Eu não aceito É isso Aí por isso que estou falando Imagina se a pessoa É um trabalho Uma pessoa Que não está apta A raciocinar Uma pessoa Que está presa É um dogma É um dogma Inquestionável Lula É Deus Não dá Para questionar Mas segundo essa galera Quem é idolatrado É Bolsonaro Se Bolsonaro Se Bolsonaro Fosse Idolatrado As pessoas Só precisavam Falar Ah isso aqui Ah aquilo outro E dava um jargão Alguma frase de efeito Como todo petista Mas quando você olha O comportamento Da direita O que que normalmente Ela faz Ela vê uma informação E ela vai atrás Na informação Para verificar Para apurar E falar Olha a Rede Globo Olha esta nota Olha este ponto E normalmente A defesa Sempre é feita Pelas redes sociais De frente do Lula Que nem defesa tem Se existe Um grande teatro Protagonizado Em especial Pela Rede Globo Para manter um ar De Eu não sei nem do que Que essa turma Está fazendo no país E como a turma Ainda está dormindo Então assim Todos os dias Tem um refuso Todos os dias Você vê assim Cara Olha o que está acontecendo De um lado Olha o que está acontecendo Do outro Até quando A galera vai ficar assim Nessa Aí hoje teve um caso Que circulou Nas redes sociais Que no início Já apontaram o dedo Para falar Que era fobia Vamos Os cachorros Embolaram aqui Na coleira O Michele estava tirando Assim No início Era fobia Não sei o que Agredido Por isso Aquilo Outro Aí A turma Da esquerda Já fez aquele Fuzuê Absurdo Aí já se descobriu Que o agressor Também É das minorias Então Foi Briga do mesmo Do mesmo ponto É meio difícil Um cara que É Fazer uma coisa Contra o cara Que também é E você falar Que é fobia Então Os dois são Os dois são Então Não colou mais Aí mudou Para isso daí O choquei Começou a compartilhar Desinformação E aí Pasmem Eu entendo Eu entendo Que o cara ficou Meio que olhando O porteiro No final do dia O porteiro Também foi indiciado Porque Como é que eu posso falar O porteiro ficou Inerte O porteiro não Não ajudou É como se Como é que você diz Que você nega Nega ajuda Sabe Que um cara Sei lá Você vê alguém Um acidente na estrada Você se nega Prestar socorro Se vai embora Sabe É tipo assim Displicência Tem um termo Para isso Mas basicamente O porteiro Agora foi indiciado E já tem Na cabeça do porteiro Aí eu falei Pronto A turma Da Rede Globo Os telespectadores Da Rede Globo Que defendem Que se alguém Vim para cima De você Algum criminoso Vim Você não deve reagir Aí a turma Que prega Que não reaja É a turma Que quer que você Reaja Meu Deus Quanta inconsistência Essa é a esquerda É contradição Após contradição Eles vivem Em contradição E eu não entendo Como as pessoas Não percebem Como as pessoas Não percebem O que está acontecendo Como essas pessoas Estão nesse estágio Porque assim É um estágio mental É uma prisão mesmo O cara não consegue Se libertar Ele não perderia nada Se questionando Ele não perderia nada Ouvindo outras visões E aceitando Alguns fatos A vida dele Não vai melhorar Ou piorar Mas O coração dele Ele não consegue Botar a cabeça No travesseiro E dormir Se ele souber Que o Lula Não é um santo Assim A verdade não importa Então Se você pensa Isso em termos Cristãos Sabendo que O diabo É o pai Da mentira Você vê que Quando você Falar de Do que se convém Como direito Do que se convém Como esquerda Você vê que Um não tem problema Com a mentira E o outro lado tem Então você Faz a sua analogia Tira as suas conclusões Eu acho que Não é muito difícil De juntar Lé com Cré Não me late Para cachorro Já Luffy Late para ser humano Vai entender Ai 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 quem mais que eu vi Que eu botei a mão na cabeça E falei Meu Deus do céu Tive mais alguma coisa Tive alguma treta Alguma coisa Que eu dei Eu dei um RT Mas não está vindo Na minha cabeça Agora Não está vindo Enfim Sério Eu fico pensando O que a gente pode fazer Para O que a gente pode fazer Para despertar As pessoas Sabe Despertar nelas Um simples interesse Em questionar O status quo Se perguntar Será que a Rede Globo Realmente só fala a verdade O tempo inteiro Será que a Globo não mente Será que o Lula Nunca errou na vida Mas como Causar Né Sei lá Um estalo No coração Das pessoas Na mente das pessoas Para começar a se fazer Esses questionamentos Aí eu Aí eu não faço ideia Essa Resposta aí Quem tiver Dê um poder supremo Nas mãos E não sabe E vai ser um inimigo Público número um Você conseguir fazer As pessoas se questionarem Sobre o que está acontecendo Inclusive assim Esse é até um complemento Do vídeo de hoje É uma coisa que eu falei No vídeo de hoje Eu acho que as coisas Estão ficando tão absurdas Que o absurdo Está acordando as pessoas A confrontação É encarar o absurdo O absurdo Vem despertando pessoas Você vê a nota da Globo Questionando O próprio especialista Falando sobre o uso Da política federal Contra adversários políticos Aí você vê Jandana Pascoal Você vê o Pondé Você vê Qual foi a outra coisa Que teve Qual foi a outra coisa Que teve Você vê a própria esquerda Você vê o próprio Quacuá Falando Irmão Está Está Vem A gente se perdeu Aqui no meio do percurso Temos que não achar Temos que nos achar Não dá Temos que nos Reencontrar Aqui nesse percurso Que a gente está Totalmente lost Olha para um lado Olha para o outro Você vê que a esquerda Pensa em tudo Menos no pobre O pobre é a última Preocupação Turma da esquerda É literalmente A turma Do Leblon De Ipanema A galerinha identitária Enfim Amanhã Espero estar de volta Com mais Comentários Inúteis Não acho que É que é mais Só para a gente bater Um papo mesmo Passar a cabeça De forma mais leve Não acho que a gente Vai salvar o Brasil Em vídeo Caminhando na rua Mas eu acho que Querendo ou não Pode ajudar Em uma coisinha Inútil não é Inútil não é Estou esculhambando Mas é isso Aquele grande beijo Abraço Tamo junto Falou galera Fui Aquele beijo Aquele beijo